Não, eu também tentei falar com vocês. No peace! No peace! No peace! No peace! No peace! No peace! We are the people, too! A little bit louder, agree! We want justice for black people! We are the people, too! A little bit louder, agree! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau! 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 Acesse o nosso site www.opusdei.com